As chuvas ainda não cessaram e continuam causando estragos nas rodovias federais e estaduais da região. E a Polícia Militar Rodoviária alerta os condutores sobre os acessos de saída ou chegada no Vale do Aço, conforme destaca o Major Ednilson Emerick, comandante da corporação. Olha, devido às chuvas que têm caído em Minas Gerais nos últimos dias, as nossas rodovias federais e estaduais estão com inúmeros problemas, desde queda de barreira, buracos, algumas interdições parciais e outras interdições totais. Mas nós seguimos aí, juntamente com a Polícia Federal, nas rodovias federais, fazendo o trabalho aí de orientação, divulgação desses locais que estão com interdições. A partir da interdição ali da 381 em Nova Era e da 262 lá em Abre Campo, o trânsito de veículos pesados ficou mais intenso na região do Vale do Aço, na 381, e também acabou afetando as cidades ali de Raul Soares, São Pedro, Esferro e Caratinga, porque os veículos passaram a desviar ali para Caratinga. E como lá é uma via, né, uma rodovia de sem acostamento, tem muitas carretas ainda passando pelo Vale do Aço para ir para o Espírito Santo, ou para ir a Caratinga, aquela região de Maniuaçu. Então, o trânsito continua intenso aqui na região do Vale do Aço. E nós temos que alertar os motoristas aí para que eles tomem cuidado com esse aumento do fluxo de veículos, porque são, às vezes, motoristas que não conhecem a nossa região, eles estão passando aqui por causa do desvio. Então, o motorista nosso aqui do Vale do Aço tem que ter mais atenção com relação a essa nova dinâmica aí que o trânsito tem oferecido aos usuários. E o que o senhor pode especificar em relação a um local interditado para a chegada ao Vale do Aço? Um local que estava sendo utilizado aí para o desvio, que não está sendo mais recomendado hoje, é pela LMG 760, né, no distrito de Cava Grande ali. Lá teve um alagamento importante, lá no município do distrito de Baixa Verde, onde há uma interdição também hoje lá. Fora esse local aí, nós não temos outras interdições, não temos outros problemas aí para a chegada no Vale do Aço. E o que o senhor aconselha aos motoristas que irão pegar estradas neste período chuvoso? O motorista que vai pegar a estrada, que está pensando em viajar, seja trabalho ou a lazer com a sua família, ele deve ir ao mecânico, ele deve fazer um check-up no veículo, verificar as condições do pneu, calibrar o pneu, fazer a troca de óleo, fazer a manutenção de primeiro escalão, verificação de água e verificação aí dos pneus para que ele tenha uma viagem tranquila. E ter muita atenção, porque hoje as chuvas continuam caindo, a previsão é de mais chuvas ainda em Minas Gerais, e as nossas estradas não estão suportando esse trânsito intenso com chuva, da forma como tem ocorrido. E tem surgido alguns buracos, alguns problemas que nós temos que ficar atentos. Então é viajar com tranquilidade, sair de casa sem pressa, com muita atenção e sempre ter respeito ao outro motorista. Qualquer dúvida que o cidadão tiver, ele pode acessar o site da Polícia Militar de Minas Gerais, as informações aí, das interdições que ele vai conseguir lá. Lá tem um mapa onde mostra todos os problemas que as rodovias federais e estaduais têm para o trânsito, né? Para o cidadão transitar mais tranquilo, ele acessando esse site, ele consegue visualizar lá onde ele vai encontrar algum problema ou não. Repórter Sandra Serafim.